O tutorial de hoje é super fácil para você poder pular o carnaval com uma fantasia legal. Você vai precisar de tule, pode ser da cor que você quiser, tesoura, de preferência com ponta, fita métrica e elástico. Esse elástico pode ser substituído também por um cinto. Aí você vai entender a funcionalidade dele durante o tutorial, mas aí eu prefiro usar elástico, mas você pode usar cinto também, não tem problema nenhum. Você vai começar medindo a sua cintura. Vai ser a sua cintura que você vai cortar o tamanho, o cintura, o quadril, aonde você quiser que esse tutu fique. Eu medi ele na minha cintura. Isso vai medir com a fita métrica, o elástico ou o cinto, no caso, que você for usar. Mas não é para você cortar exatamente o tamanho da sua cintura, tá? Deixa aí um respiro de pelo menos uns 10 centímetros, mais ou menos, porque você vai amarrar esse elástico na sua cintura ou no seu quadril, onde você quiser que a saia fique. Então você precisa de um respiro aí para fazer o lacinho, que senão não vai dar certo, né? Depois você vai cortar o tule, mais ou menos, a largura dele de uns 20 centímetros para mais. Eu fiz com 20, faço com 20 e 25, depende do tamanho da tira. E no comprimento ele vai ser o dobro do tamanho que você quer. Por exemplo, o meu tutu vai ser de 30 centímetros, então eu cortei 60 centímetros de tule de comprimento por 20. E aí você vai começar a amarrar esse tule no seu elástico. Você vai dobrar na metade o seu tule e vai fazendo vários nozinhos, até que você vai preencher completamente esse elástico. Dá para ver um pouco mais no zoom. E aí, ó, é super fácil. É realmente fazer um nó. Por isso que você não precisa de nenhum tipo de linha de costura, porque você vai fazendo esses nozinhos. E aí, isso que vai dar o efeito da sua saia, do seu tutu, sem que você precise costurar nada. E aí você faz o que você acha melhor. Você pode variar o tamanho do tule, quanto tule você quer, depende do quanto você quer armado. Eu queria um negócio bem leve, porque é para eu pular carnaval, então eu não queria nada muito pesado. Você pode usar a cor que você quiser. Eu misturei um tule branco normal com outro tipo de tule que tem strass. Então eu coloquei menos strass, porque ele é um pouco mais pesado e também foi um pouco mais caro. Então eu misturei os dois para que desse um efeito mesmo bailarina. E aí você pode ver como que fica o resultado dessa saia de tule, depois que você já deu nó em todos os tules. E aí fica isso, uma saia de bailarina super levinha. Na foto eu estou com uma saia branca por baixo. Você pode usar short, saia branca, saia da cor que você tem por preferência da sua saia, do seu tule. Mas o importante é que vai ficar um negócio bonitinho para você pular carnaval ou para você fazer fantasia. Aí é você que manda, você que vai deixar a sua imaginação tomar conta. No caso eu também já fiz um outro tutorial para o canal, que é o da Rainha de Copas, que eu uso o mesmo sistema. Só que aí eu dou uma elaborada nessa saia. E aí você pode também conferir aqui clicando no vídeo. Se você gostou do vídeo e ele foi útil, não esquece de deixar seu joinha, compartilhar com seus amigos, com seus amigos. Para que eles também possam fazer o tutu para o carnaval, para a gente pular todo mundo no maior estilo. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo.